Essa é a avenida Francisco de Assis Garcia no bairro Irmã Dulce na zona sul de Terezina E esta aqui é a rua alternativa de acesso ao bairro de quem vem pelo bairro Angelim Também na zona sul de Terezina A situação é essa aqui Aqui é passagem de ônibus de todo tipo de veículo Principalmente dos ônibus que carregam, transportam as famílias que precisam ir ao centro da cidade E vice-versa, não é? Então, a situação aí, buracos enormes Os carros pequenos também sofrem muito porque tem uma suspensão baixa E aqui estão as crateras que nós estamos mostrando aqui Para ver se a prefeitura municipal de Terezina toma uma atitude Mas aqui é só o começo da situação desgastante Que as ruas aqui da Irmã Dulce apresentam E que dificultam a vida dos moradores Essa situação aqui está de quanto? Desde quando? Já faz aproximadamente aí uns três, quatro meses Quatro meses É Aqui, porque, como o senhor falou, essa é a situação Daqui até chegar no parque É assim É essa buraqueira que se vê E de manhã para levar uma criança Ou qualquer horário que se vai se locomover Com um horário resumido Um horário cotado Não se consegue chegar no horário, no local desejado Porque tem que estar parando, passando dentro desse buraco Sem contar os prejuízos que se tem com o veículo Porque quem toma o prejuízo é a gente Não tem nenhum órgão que venha A gente sabe que se até a gente for correr atrás Nós temos o nosso direito Quebrar um carro num buraco desse aqui A pessoa que paga os seus impostos Paga os seus devidos direitos Tem os seus devidos direitos Aí, para cumprir Pagando direitinho Sobre os carros Suas obrigações Você tem direito De cobrar o seu direito Um carro quebrado num buraco desse Aqui é só o começo Vamos mostrar outra situação de descaso Mais na frente A outra situação é essa aqui Chegamos exatamente na hora Em que o transporte coletivo Vai ter que passar nas crateras Olha aí a situação Um buraco enorme O ônibus tem que passar devagarinho Ou do contrário A suspensão vai embora E esses ônibus passam Várias vezes por aqui durante o dia Para o ônibus Há dificuldade Ao transpor Esse obstáculo Agora imaginem Vocês os carros pequenos Que nós vamos já presenciar aqui Com certeza Uma situação De um veículo De pequeno porte Ter que passar aqui E a água é corrente aqui Uma água que desce a ladeira Aqui da lagoa Não é Irrani? Sim Tem uma nascente bem aí Que provoca essa situação De aguaceiro Rapaz aqui é difícil Até porque aqui Tanto é ruim para carro Para moto Como você está vendo aí E aqui Se não der um jeito Mas não é só aqui É na Terezina toda Terezina toda Você vê aquela avenida Celso Pinheiro É bom que eu diga isso Para que a prefeitura Lembre da avenida Celso Pinheiro Porque lá nem bicicleta Está passando Quanto mais carro e moto É um descaso lá Não é novidade É não Aqui em Terezina não é não Aqui é para todo o campo Que você andar A situação é essa daqui A situação é essa E aqui diz assim Ah não Mas a prefeitura está trabalhando Trabalhando onde é que está trabalhando? Na rua não está trabalhando não Está tudo bem o que tiveram Tá bom meu filho Beleza Olha é o seguinte Está aí a matéria colocada no ar Você está vendo a situação É Das pessoas que tem que passar por aqui Dirigindo veículos Enfrentando essa situação caótica Situação difícil É Em meio a buraqueira Os carros vão passando aí Com dificuldades E nós estamos mostrando Para ver Se o poder público Toma uma atitude Conforto Requinte Agora mais perto de você O Grupo Franli Inaugura para você Comerciário Que tem pouco tempo Para almoço ou descanso A pousada Cidade Verde Apartamento luxo Duas horas Por apenas vinte reais Pescada amarela Na chapa Por apenas vinte e três reais Café da manhã Por apenas treze reais Sousada Cidade Verde Na rua Rui Barbosa Trinta e um oitenta Bairro Matadouro Ao lado do Clube Dogari Cidade Verde E aí Cidade Verde